E aí, cumpade? Eu tô com muita inspiração! Eu quero muita diversão, cabra! Então vamos que vamos! É o Cineclube, é o Cineclube! Tudo isso é em junho, é de perto é São João, vai ser assim no Cineclube, alegando esse mundo! Eita, mundão, vai! É, que bom! É o clube, cabra!